Era madrugada quando os imigrantes venezuelanos chegaram ao aeroporto de Boa Vista para o segundo dia de transferências. A crise econômica na Venezuela levou Francisco de 46 anos ao desemprego. Com a comida cada vez mais cara, chegou um momento em que ele, a esposa e os dois filhos só tinham mandioca para comer. E quando nem mais enviar os filhos à escola ele conseguiu, porque os meninos estavam fracos demais, Francisco tomou a decisão. De carona, chegou ao Brasil no final de fevereiro. Isamar tinha o próprio negócio na Venezuela, uma lotérica. Com a inflação descontrolada, teve de começar a dispensar os funcionários. Até que não restou nada e o Brasil se tornou a solução. Vengo ao Brasil por as condições críticas que tenho no país, em saúde, educação, alimentação, segurança, todas em terribles condições, não funcionaram para nada. No segundo dia do processo de interiorização, 161 imigrantes venezuelanos embarcaram em Boa Vista rumo a Cuiabá e a São Paulo. Nós embarcamos juntos na aeronave da Força Aérea Brasileira para mostrar bem de perto a história desses imigrantes e os primeiros passos em uma nova vida. Os que estão em família, 69 no total, vão para Cuiabá. O restante, 92 venezuelanos solteiros, segue para São Paulo. Andrés, de 22 anos, vai com a mãe e a irmã para Cuiabá. Nas mãos, o companheiro inseparável. O destino de Juan, de 34 anos e do filho, de 10, é São Paulo. Ele é desenhista gráfico. Conta que até tinha emprego na Venezuela, mas com um salário de um mês de trabalho, não conseguia comprar sequer um frango. Para comprar um pollo, tinha que praticamente trabalhar dois meses. Para comprar só um pollo. Só um pollo. Impossível viver assim? Impossível. Três horas depois de sair de Boa Vista, no desembarque em Cuiabá, os imigrantes foram recebidos pelo arcerbispo da capital matogrossense e seguiram para o abrigo Centro de Pastoral para Migrantes, mantido por uma congregação missionária ligada à Igreja Católica. Aqui em Cuiabá, os imigrantes terão aulas de português, cursos de qualificação técnica e serão encaminhados para vagas de trabalho. Já as crianças serão matriculadas em escolas da rede pública. Júlis conta que se emocionou no avião, ao ver que estava se afastando mais da Venezuela. Ao chegar a Cuiabá, se surpreendeu com o tamanho da cidade. Renovou a esperança de uma vida melhor e de, um dia, reencontrar os que deixou no país natal. Eu nunca me plantei deixar a Venezuela, porque, ou seja, a Venezuela é o máximo. É meu país, é minha família, é tudo o que eu tenho. E não é fácil.